Olá estudante do oitavo ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio Cruz e na aula de hoje nós iremos falar de matemática financeira. Para a aula de hoje você vai precisar de um caderno ou uma folha para anotação, o lápis, a borracha e também uma calculadora. Vai te ajudar muito na hora que chegar naquelas operações um pouquinho mais complicadas ali. Bom, porque os nossos objetivos da aula de hoje são entender a importância da matemática financeira e a sua utilização no dia a dia. Compreender alguns conceitos básicos da matemática financeira, relembrar cálculos de porcentagem e juros simples e também compreender e construir uma planilha de orçamento mensal. Você sabe o que é orçamento mensal? Daqui a pouco nós vamos falar mais disso. Vamos lá então. Matemática financeira é uma área de aplicação prática da matemática que consiste em cálculos direcionados à melhor organização e ao maior controle do dinheiro. Olha só, tem a ver com dinheiro, em você conseguir aprender algumas ferramentas para administrar melhor futuramente o seu dinheiro. O dinheiro que você vai receber dos seus trabalhos, aonde quer que você esteja trabalhando. Possibilita utilizar bem o dinheiro, aumentar o seu valor e evitar prejuízos mais do que uma ciência. Então é uma ferramenta bastante útil no dia a dia, tanto para cuidar das contas pessoais quanto daquelas que pertencem a uma empresa. Então você vai utilizar para administrar o seu dinheiro, as suas finanças, as suas contas pessoais e também as contas da sua empresa. Caso você venha a ter uma empresa, cada vez está mais comum hoje em dia o pessoal empreender, abrir o seu próprio negócio, tanto físico quanto virtual. Então a matemática financeira fornece essas ferramentas para você conseguir lidar melhor com ganhos e perdas, com valores, com cálculos de porcentagem, enfim. Nós vamos falar isso agora. Vamos ver alguns conceitos básicos da matemática financeira. Capital. O que é o capital? Capital, representado ali pela letra C maiúscula, representa o valor do dinheiro no momento atual. Esse valor pode ser de um investimento, dívida ou empréstimo. Então, vamos supor que uma pessoa vá até o banco para pegar um dinheiro emprestado, uma quantia. Esta quantia que ela vai emprestar é o capital. Se eu for ao banco e pegar um empréstimo de mil reais, o mil reais que eu vou pegar emprestado ali é o capital. Tranquilo? O próximo conceito básico aqui é os juros. Olha só, juros representam os valores obtidos pela remuneração de um capital. Os juros representam, por exemplo, o custo do dinheiro tomado e emprestado. Lá no início do ano, na nossa aula sobre porcentagem, eu falei lá que juros era o aluguel do dinheiro. Um termo assim. E é, na verdade, isso. Você está pegando emprestado um dinheiro que não é seu, então você paga por aquilo. Assim como se você fosse morar por um tempo em uma casa que não é sua. Você paga um aluguel para morar lá. Então, quando a pessoa pega um dinheiro emprestado com alguém ou em uma instituição financeira, em um banco, ela paga depois esse valor de volta. E porque ela pegou esse valor, ela paga um juro, um aluguel sobre isso daí. Existe uma diferença do aluguel, porque geralmente o aluguel é um preço fixo, o juro não. O juro é uma porcentagem, geralmente, em cima de um valor. A gente já vai falar mais disso também, de porcentagem. Montante, montante representado pela letra M maiúscula, corresponde ao valor futuro. Ou seja, é o capital mais os juros acrescidos ao valor. Então, o montante, está aqui, letra M maiúscula, é igual ao C, que é o capital, mais o J, que é o juros. Então, é aquilo que eu falei. No final, você pega no banco lá um valor de R$1.000. Depois de três meses, tem que devolver R$1.100. Quer dizer, você tem que devolver o R$1.000 que você pegou inicialmente, o capital, mais o R$100 de juros que deu nesses três meses, por exemplo. Então, R$1.100 vai ser o montante. Beleza? O próximo aqui é a taxa de juros, representada pela letra I, minúscula. É o percentual do custo ou remuneração paga pelo uso do dinheiro. A taxa de juros está sempre associada a um certo prazo, que pode ser, por exemplo, ao dia, ao mês ou ao ano. Muito bem. A taxa de juros é um valor em porcentagem, percentual daquilo que você vai pegar emprestado. Por exemplo, eu vou no banco, vamos voltar ao exemplo ali do banco. Eu vou pegar o empréstimo no banco, vou lá pegar o R$1.000 emprestado e agora, e aí eu pergunto lá para o gerente, para a pessoa que me atendeu, qual é a taxa de juros? Qual é o valor que eu vou pagar em cima desse empréstimo que eu estou fazendo? Aí ele me diz lá, o valor é de 10%. Então a taxa de juros é o 10%. 10% do valor que eu vou emprestar. 10% do capital. Diferente do valor que eu vou emprestar R$1.000, mas outra pessoa chega lá e quer emprestar R$5.000. E aí a taxa é o mesmo 10%, vamos supor. Então a taxa de juros é um valor que está representado geralmente em porcentagem e tem a ver com ao dia, ao mês, ao ano. É 10% ao mês, é 10% ao ano, ou é 2% ao dia. Quer dizer que a cada dia vai ter um valor novo, 2%, 2% a cada dia. Continuando, agora vamos para acréscimo. Acréscimo é uma outra palavrinha que aparece bastante, simples, mas eu coloquei aqui. Acréscimo é quando um produto ou serviço se torna mais caro, quando o preço aumenta, quando o valor aumenta. Chamamos o valor adicionado de acréscimo. E aí, já que tem o acréscimo, tem o desconto. O que é um desconto? Desconto representa o valor ou percentual retirado do preço inicial. Então, desconto é quando abaixa o preço. Vamos supor lá que uma roupa que está custando 100 reais, ela sofre um acréscimo de 20 reais, está custando 120 reais. Ou um acréscimo de 10%, vai passar a custar 110 reais, por exemplo. Agora, se ela sofre um desconto de 10 reais, 100 reais menos 10 reais vai ser 90 reais. Então, desconto é quando você retira um valor, acréscimo, quando você acrescenta um valor. Mais um conceito aqui, o lucro. Esse é importante, hein? Lucro é a quantia ganha a partir de uma negociação comercial, excluindo o custo inicial ou o valor de compra de um item. Lucro é quando você tem um custo e tem um valor de venda, por exemplo. Eu tenho lá um produto, vamos supor que eu tenho um produto que eu comprei por 50 reais e vendi ele por 70 reais. Quer dizer que eu tive um lucro de 20 reais. Se eu tivesse comprado por 50 e vendido por 50 também, o meu lucro seria zero. Nesse caso, eu não estaria ganhando nada. Então, eu posso calcular o quanto de lucro também em dinheiro ou em porcentagem. Se eu comprei lá por 50 reais e vendi por 70 reais, eu tive 20 reais de lucro. Esses 20 reais representam quantos por cento de lucro, né? A gente já vai aprender a... Já vamos fazer cálculos desse tipo aí. Agora, vamos ver os cálculos da matemática financeira. Chegaram lá. A porcentagem é o primeiro. Nós vamos ter alguns cálculos de matemática financeira, né? A matemática financeira envolve porcentagem, equação, regra de 3, proporcionalidade. Porcentagem, a gente vai ver primeiro aqui. Muitas vezes, utilizamos a porcentagem para indicar aumentos e descontos. Para exemplificar, vamos pensar que uma roupa que custava 120 reais está nesse período do ano com 50% de desconto. Bom, você lembra lá de porcentagem que o total sempre é 100%, né? Quando eu digo que um copo está totalmente cheio, eu posso dizer que tem 100% do copo de água ali. Se ele estiver cheio de água, até o fim, posso dizer que 100% do copo possui água, né? Está cheio. É o total. Então, se 100% é o total, 50% é a metade desse total. Então, se uma roupa que custava 120 reais está com desconto de 50%, quer dizer que eu retirei, né? Desconto, eu retirei 50% do valor dela. Metade. A metade de 120, retirei 60. Então, se ela está com desconto de 50%, quer dizer que está custando 60 reais. Vamos ver aqui, 50%. 50% é a mesma coisa que 50 por 100, representando em fração. Simplificando esta fração aqui do 50 por 100, dividindo em cima e embaixo por 50, eu vou ficar com 50 dividido por 50, que dá 1. E 100 dividido por 50, que dá 2. 1 meio, ou seja, a metade em cima do que tem embaixo. E 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Aqui fica mais fácil se você pensar em dinheiro. Imagina que você tem 1 real e quer dividir por 2. Quer dividir em duas partes, né? Quanto que vai dar? Vai dar 50 centavos. 50 centavos também se escreve desta maneira, tá? É 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 0,50. Se eu colocar um zero aqui, ou 2, ou 3, ou infinitos zeros, é a mesma coisa que 0,5. Por quê? Como tem uma vírgula, os zeros que eu vou colocar aqui depois do 5, que é um algarismo ali diferente do zero, eles não vão ter valor. Então, 0,50, escrever 0,50 ou 0,5 é a mesma coisa. Tá ok? Agora, quanto que é 25%? Olha aqui, 25% é 25 por 100. E 25 por 100, simplificando por 25 aqui, 25 dividido por 25 vai dar 1, e 100 dividido por 25 vai dar 4. 1 quarto. É a metade da metade. Isso aqui é a metade de 1 meio, né? 1 quarto é a metade de 1 meio. E 1 dividido por 4 dá 0,25. Pensa no dinheiro de novo. Naquele caso ali, 1 real. Imagina lá, 1 real dividido por 4. São 4 moedinhas de 0,25. Escrevemos assim mesmo, já que aqui não termina em zero. Agora vamos para o 10%. 10 por 100, simplificando por 10, dividindo por 10 aqui vai dar 1, dividido por 10 vai dar 10, vai ficar 1 décimo. 1 sobre 10. 1 sobre 10, imagina 1 real dividido em 10 partes. 10 moedinhas ali de 10 centavos, né? Você vai pegar uma delas. Uma delas vai ser 0,1. Ou 0,10. Isso aqui é a mesma coisa que 10 centavos. Escrevemos assim, ou com mais um zerinho aqui no final, né? Duas casas depois da vírgula. E 1%. 1% é 1 por 100. E 1 dividido por 100, pensa que uma parte, eu vou pegar uma parte de um total de 100 partes. Então, 1 real. Como que eu representaria 1 real através de 100 partes? Seriam 100 moedinhas de 1 centavo, né? 100 moedinhas de 1 centavo, vou pegar uma. Uma moeda de 1 centavo é isso aqui, é 0,01. Isso aqui é 1 centavo. Isso aqui não, isso aqui é 10 centavos. Então, quando você enxergar lá 0,1, lembre-se, aquilo ali é 10 centavos, tá? 0,01 seria a representação, é a representação para 1 centavo. Belezinha? Entendido? Então, agora, é... Bom, tem um probleminha aqui para você responder rápido, hein? Olha lá. Para aquela mesma roupa que custava 120 reais, daquele exemplo anterior, né? Tinha 50% de desconto. Agora, o desconto é de 25%. Qual o seu novo preço? Então, a roupa custava 120 reais, está com desconto de 25%. Qual vai ser o novo preço dela? Eu vou dar um tempinho para você pensar nessa daí e responder, e daqui a pouco a gente volta para corrigir. E aí Vamos lá. 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 A metade da metade. A gente tinha falado disso antes. Então, a metade de R$120 vai ser R$60. A metade de R$60, R$30. Então, o desconto vai ser R$30. Então, o desconto vai ser R$30. Vamos lá, vamos lá. A metade de R$1. O desconto vai ser R$1. Um ano, né? Basta você tampar aqui, basta você tampar aqui esses dois zeros, vai dar 10. Então, um por cento de R$1. Então, se um por cento de R$10. Então, se um por cento é 10, 3% é 10 vezes 3, vai dar R$30. Opa, então, o desconto vai ser R$1. Então, o desconto vai ser R$1. 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 Por cento, como aparece aqui no enunciado, né? Eu não posso escrever em porcentagem aqui. Tem que ser ou em número decimal ou em número fracionário. Então, 3 por 100 vezes o tempo aqui, que é 12. Exatamente aquela operação que nós fizemos antes também, ali no slide anterior. Olha só. Aqui, simplificando o R$1.000 pelo 100, R$1.000 dividido por 100 vai dar 10 e 10 vezes 30, né? Vai ficar 10 vezes 3, aliás, vai dar 30. Então, 30 vezes 12, os mesmos R$360 que a gente tinha encontrado ali, quando fez anteriormente, da outra maneira. Agora é a sua vez. Este probleminha aqui caiu no vestibular do Sesgran Rio. Um banco cobrou R$360 por seis meses de atraso em uma dívida de R$600. Qual a taxa de juros mensal cobrada por esse banco, calculada a juros simples? Então, eu vou dar um tempo para você fazer isso aí. Daqui a pouco a gente volta. A taxa de juros mensal cobrada por esse banco. A taxa de juros mensal cobrada por esse banco. A taxa de juros mensal cobrada por esse banco. A taxa de juros mensal cobrada por essa forma de juros mensal cobrada por esse banco. A taxa de juros mensal cobrada por esse banco. Voltamos. E aí, conseguiu fazer? Olha só como que faz esse exercício aqui. Bom, para resolver, vamos pegar as informações principais. O que eu preciso saber? O valor que eu tenho que descobrir em relação ao total, a taxa de juros aqui, os juros foram de R$ 360,00. Então, para descobrir essa taxa de juros, que é o que ele está perguntando aqui, qual a taxa de juros mensal, eu preciso saber o quanto, em percentagem, essa taxa, esse valor de R$ 360,00, essa taxa não, esses juros de R$ 360,00, representa em relação ao capital ali, ao valor da dívida, que é de R$ 600,00. Então, o quanto, em porcentagem, esta parte, estes juros de R$ 360,00, representa do valor de R$ 600,00. Lá no início do ano, na nossa aula de porcentagem, eu já havia falado sobre isso. Sempre que você precisa saber o quanto um valor é em porcentagem em relação a outro valor, 3 em relação a 10, quanto que 3 representa em porcentagem em relação a 10. Então, você vai fazer o quê? Você tem que pegar a parte e dividir pelo total. Aquilo que você quer saber, dividido pelo valor que você tinha inicialmente. Então, uma parte dividida pelo total. Então, eu peguei aqui o R$ 360,00 e dividi pelo R$ 600,00. R$ 360,00 dividido por R$ 600,00. Como que eu vou fazer isso daqui? Eu posso simplificar essa fração. Eu posso simplificar aqui por 2, posso simplificar por 6, posso simplificar por 60. Observe que eu tenho 0 aqui no final dos dois. Então, eu vou simplificar por 60. R$ 360,00 dividido por 60, vai dar 6. E R$ 600,00 dividido por 60, vai ficar 10. Opa, 6 décimos, 6 sobre 10, é igual a 0,6 isso aqui. 0,6 é a mesma coisa que 60%. Por quê? Porque se a gente multiplicar aqui por 100, eu vou multiplicar por 100 e dividir por 100. Quando eu faço, multiplico por 100 e divido por 100, eu não estou alterando nada o meu valor, né? Porque 100 dividido por 100 vai dar 1. E 0,6 vezes 1 continua 0,6. Então, eu multipliquei por 100 e dividi por 100. E aí, eu vou multiplicar só esse 0,6 aqui por 100, que vai dar 60, e daí vai ficar 60 por 100. 60 por 100 é a mesma coisa que 60%, certo? Então, R$ 360,00 aqui, o valor dos juros representa 60% de juros ali, no total de 6 meses, né? Então, agora eu vou dividir esse 60% por 6 meses, para descobrir qual foi a taxa mensal. 60 dividido por 6 vai dar 10% ao mês. Então, a taxa mensal de juros é de 10% ao mês, neste caso. Agora, eu posso calcular do outro jeito, né? Utilizando a nossa equaçãozinha ali, do J-City. Juros igual a capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Eu tenho os juros que é de 360 aqui, substituí no lugar do J. O 600, que é o capital, a dívida ali, eu substituí no lugar do C. I, que é a taxa de juros, eu não substituí, eu mantive, que é o que eu quero descobrir. E o 6, que são os 6 meses, eu substituí no lugar do T. Agora, eu posso multiplicar 600 por 6, vai dar 3.600. Como eu quero descobrir o I, que é a taxa de juros, eu vou dividir dos dois lados da equação por 3.600. Eu quero eliminar esse 3.600 daqui, então eu vou dividir por 3.600. Porque 3.600 dividido por 3.600 vai dar 1I. E aqui vai ficar 360 dividido por 3.600. Olha só, vai ficar deste jeito aqui. Quanto que é isso aqui? 360 dividido por 3.600. Eu posso simplificar e dividir por 360. 360 dividido por 360 dá 1. E 3.600 dividido por 360 dá 10. 1 décimo. 1 décimo, a gente já sabe que é a mesma coisa que 0,1 ou 10% ao mês. É a taxa. Deu o mesmo valor, tanto de um jeito quanto do outro. Tranquilo? Então, agora eu tenho um problema para você. Olha o tamanho do enunciado desse problema, hein? O Marcos está precisando de 500 reais para terminar de pagar as suas contas mensais. Então, chegou no final do mês e o dinheiro do Marcos acabou. O salário dele acabou e ele precisa terminar de pagar as contas. Conta de luz, conta de água, enfim. Entretanto, todo o seu salário já foi gasto e, em análise, ele verificou que dispunha de duas opções. A primeira opção, usar o limite do cheque especial oferecido pelo banco. Ixi, para explicar para você o que é cheque especial. O cheque especial é um valor que o banco disponibiliza para o cliente para quando acontece exatamente isso. Uma eventualidade, o seu salário, o dinheiro que você tem está no fim e a pessoa precisa comprar alguma coisa, um remédio, pagar uma conta de luz importante. Então, o banco disponibiliza esse dinheiro para a pessoa. Porém, ela tem uma das taxas mais caras do mercado. Então, quando a pessoa empresta aquele dinheiro ali, já sabe que não é um bom negócio porque vai ter que pagar uns juros altos depois. Ao pegar aquele dinheiro emprestado, o valor de juros é bem alto. Então, quanto maior o valor que se empresta, maior é os juros também. Então, aqui, uma das opções era essa. Ele pegar o dinheiro emprestado do cheque especial e com uma taxa de 0,2% ao dia para ser pago em um mês. Então, um mês depois ele teria que devolver o dinheiro emprestado, os R$500,00, mais o juro calculado com base nessa taxa aqui. E a opção dois era pegar um empréstimo de R$500,00 com uma instituição financeira, um outro banco, sob uma taxa de 2% ao mês para serem pagos durante dois meses. Eu vou dar um tempinho para você, um tempinho um pouco maior agora, para você pensar nesse daí, tentar calcular e tal e chegar em uma resposta. E daqui a pouco a gente volta para conferir. E daqui a pouco a gente volta para conferir. E aqui 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 a gente volta para conferir. Vamos dar uma olhada para conferir. Vamos dar uma olhada para ver como resolver esse problemão. O Marcos está precisando de R$500,00. Eu coloquei o enunciado aqui de uma forma mais resumida, para a gente ter espaço aqui para resolver. A opção 1, então, a opção 1, então, tem a taxa de 0,2% ao dia, 0,2% ao dia para pagar em um mês. E a opção 2, a taxa de 2% ao mês para pagar em dois meses. Bom, vamos calcular a opção 1, então, vamos calcular a taxa de 0,2% ao mês, que é o capital, vezes o I, que é a taxa, vezes o T, que é o tempo. Então, o capital é de R$500,00. Mas a taxa é de 0,2%, 0,2%, só que 0,2% é 0,2%. 0,2 dividido por 100 fica 0,002. E ao dia, o tempo, vai ser em um mês, então, como o mês tem 30 dias corridos, nós vamos colocar aqui 30 no lugar do T. E agora, basta fazer as contas, fazer as operações. 500 vezes 30 dá 15 mil. 5 vezes 3 dá 15, com mais 1, 2, 3 zeros, 15 mil. Repetir aqui o 0,002 e 15 mil vezes 0,002 é a mesma coisa que 15 vezes 2. Olha só que interessante isso aqui, para você que vai fazer essa operação aqui mentalmente. Aqui eu tenho 3 zeros. Para eu eliminar esses 3 zeros, eu teria que dividir isso aqui tudo por 1.000. Mas, para não alterar todo o valor da minha equação, eu teria que multiplicar aqui em cima também por 1.000. Multiplicando por 1.000 e dividindo por 1.000, não alterei nada. E aí, se eu multiplicar isso aqui por 1.000, multiplicando 0,002 por 1.000, a vírgula anda 3 casas, 3 ordens para a direita. Então, 3 casinhas aqui para a direita vai dar aqui bem no finalzinho do 2, vai ficar 2. Então, eu eliminar 3 casas para a esquerda, a vírgula andar 3 casas aqui e andar 3 para a direita, aqui é a mesma coisa, um anula o outro, um processo anula o outro. E aí, eu fico com 15 vezes 2. E 15 vezes 2 é R$30,00. Então, quer dizer que ele vai pagar R$30,00 de juros aqui na opção 1. Na opção 2, como que fica isso aí? Usando a mesma equaçãozinha ali, R$500,00 o capital. 0,2 agora é a taxa, porque é 2% ao mês. Então, é 2% é 2 por 100. 2 dividido por 100. 2 dividido por 100 é 0,02. Vezes 2, porque são 2 meses. Tranquilo? Então, 500 vezes 2 vai ficar 1.000. E 1.000 vezes 0,02, vamos ver se você entendeu aqui o processo. Para esta vírgula vir parar aqui atrás do 2, eu tenho que andar 2 casas para a direita. Então, daqui eu vou andar 2 para a esquerda. Então, vai ficar 10 vezes 2, que é 20. Opa! Então, aqui o juros é de R$20,00 e aqui o juros é de R$30,00. A opção mais vantajosa, então, é a opção número 2. Aquela onde a taxa é de 2% ao mês, para pagar em dois meses. Tranquilo? Então, agora vamos ao nosso praticando de hoje. O praticando de hoje, eu trouxe aqui... Não está escrito praticando, mas é aquele momento da prática, fazer a prática disso que a gente viu, de porcentagem, do cálculo financeiro. E vamos ver aqui mais uma coisinha também da matemática financeira. Orçamento mensal. Orçamento é o quê? O que é orçamento? Orçamento é uma tabela, uma planilha, um quadro de anotações. Pode ser uma folha, um rascunho. A minha avó calculava no caderninho, na ponta do lápis. Hoje em dia, nós fazemos na planilha eletrônica. Mas ele sempre funcionou muito bem e ele sempre foi a mesma coisa. Ele é o quê? É um controle de tudo o que você gasta, de todas as despesas, e de tudo o que você recebe. De tudo o que você tem de renda. Aqui está escrito renda. Este orçamento aqui, eu peguei um exemplo da internet. E aqui tem as despesas. Então, despesa com alimentação, despesa com presentes, com saúde, moradia, transporte, gastos pessoais, animais de estimação. Você pode colocar aqui as despesas que você tem. Você, cada orçamento mensal, quando é feito um orçamento doméstico, um orçamento da casa, ele é individual daquela família ou individual daquela pessoa. Então, aqui a pessoa coloca os gastos dela e aqui a renda. Aonde que ela recebe? Se ela tem algum dinheiro na poupança investido, se ela tem dinheiro aplicado em imóveis, se ela recebe aqui o pagamento, o salário, se recebe juros de algum investimento no banco. Então, ali, se tem mais de um trabalho, hoje cada vez mais está se tornando comum a pessoa ter mais de um trabalho ou mais de um emprego, inclusive, trabalhar para vários setores. Um fotógrafo, por exemplo, tem vários clientes. E novos clientes a cada mês. Então, colocar ali o nome das pessoas, o nome dos clientes e quanto cada cliente pagou é uma forma de você controlar, desta pessoa, por exemplo, do fotógrafo, no caso do exemplo aqui, controlar a sua renda. Controlar o quanto está entrando para ele de dinheiro. Controlar o quanto está entrando de receita. Receita é um outro nome também que nós vamos usar aqui para o orçamento. É a mesma coisa que renda. Receita é bastante utilizada em empresas. Tudo aquilo que está entrando de dinheiro. Assim como despesas, é tudo que está saindo de dinheiro. Tudo que está gastando. Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente vai utilizar para a nossa prática aqui um orçamento mensal a partir da planilha eletrônica, que nós já vimos em aulas anteriores como que a gente acessa. A gente vai acessar a planilha eletrônica do Google, que é gratuita, é aberta. Basta você entrar no Google, google.com, e clicar aqui nesses nove pontinhos, esse quadradinho que tem na parte superior direita da tela. Clicando aqui, vai abrir uma janelinha para você, aonde você vai entrar lá em planilhas. Quem já assistiu em outras aulas já sabe como é esse procedimento aqui. Além de você encontrar aqui escrito como planilhas, você também pode encontrar, se tiver escrito tudo em inglês aqui, vai estar escrito sheets, S-H-E-E-T-S. Sheets, que também significa planilhas, planilhas em inglês. Clicando na planilha, ele vai te dar essa opção aqui, para você selecionar uma nova planilha em branco, uma planilha como lista de tarefas, você pode utilizar essa planilha aqui para colocar como lista de coisas para comprar no supermercado, por exemplo. Uma planilha de orçamento anual, olha só, uma planilha de orçamento mensal, que foi daqui que eu tirei aquela que eu utilizei como exemplo anteriormente ali no outro slide. Nós vamos selecionar essa planilha em branco, nós vamos começar uma do zero. Então, agora, o que nós vamos fazer aqui? A partir dessa planilha aberta, eu vou mudar aqui já inicialmente o título, basta clicar em cima ali, vou renomear para orçamento mensal. E eu também posso fazer isso aqui embaixo, onde está escrito página, clica com o botão direito ali do mouse e vai em renomear. Aí você pode escrever ali o nome do mês, por exemplo, que eu vou colocar mês 1, eu poderia colocar ali janeiro, fevereiro, março, o mês em questão. Nesse caso, eu vou colocar aqui mês 1. E vou colocar um valor aqui, vou colocar o título primeiro aqui da planilha. O título da planilha, da tabelinha aqui, vou selecionar, vamos fazer a formatação dela, selecionar essas duas células aqui e vou clicar aqui no botão mesclar, mesclar células. O que eu estou fazendo? Estou juntando a célula da primeira linha, o A e o B ali. Aí eu posso selecionar aqui nos três pontinhos o alinhamento para deixar centralizado ali o meu título. Também vou aumentar ali o tamanho das letras, olha só. Se você clicar aqui no B, deixa em destaque o título. E agora vou colocar ali um valor. Vamos pensar aqui no valor de um trainee, um estagiário com 15 anos, que trabalha para uma empresa, no seu período do contraturno, então trabalha meio período e recebe R$500 como bolsa auxílio. Para trabalhar, fazer estágio, ele tem que estar estudando. E se estiver tirando boas notas, melhor ainda. Então vou colocar ali o valor de R$500 e vou deixar ali que é a receita, é tudo o que ele recebe no mês, que é esses R$500. E agora vou colocar aqui as despesas. Então ele tem despesas com alimentação, alimentação, o que mais? Transporte, ele precisa pegar ônibus para ir para o trabalho. E ele também tem despesa com lazer, caso ele queira sair no final de semana, nós vamos colocar aqui como lazer. e uma reserva. Esta reserva é o valor que ele deixa guardado todo mês para uma eventual compra futura. Caso ele queira comprar alguma coisa, um celular, uma bicicleta, um automóvel no futuro, ele pode deixar um dinheiro guardado ali. Então ele gasta ali R$200 com alimentação, com transporte R$100. De valor de reserva, vou deixar 10% aqui do valor que ele recebe. Então vou deixar R$50, que é uma boa sugestão aqui para todo mundo, inclusive. Para selecionar isso aqui e deixar no formato de dinheiro, eu posso selecionar todas as células e clicar aqui em cima no Rzinho ali, formatar como moeda. Aí ele já coloca automaticamente. Para todas as células que eu for escrever, inclusive futuramente ali, ele já vai deixar nesse formato com R cifrão. Aqui eu vou colocar o saldo. O que é o saldo? O saldo é como se fosse o lucro ali. É a diferença de tudo que ele recebe e tudo que ele gasta. Então eu vou selecionar a célula do R$500 e vou falar aí, menos esta outra célula da alimentação, menos essa outra aqui do R$100, menos essa outra do lazer, menos a da reserva, menos todas as células que têm gastos aqui, inclusive as que eu não coloquei nada ainda, mas que futuramente eu posso querer utilizar. Então eu vou deixar aqui, na hora que eu dou um Enter, ele já aparece para mim o valor ali do saldo. R$150 é o quê? É o que ele recebe, R$500. menos tudo que ele já gastou ali. Maravilha, né? Agora tem um outro vídeo. Este outro aqui, você vai entender como fazer... Bom, você já entendeu como que faz uma planilha aqui de orçamento mensal, né? Aquilo que você recebe, tudo que você gasta. Beleza, ali você tem um controle de onde está gastando o seu dinheiro. Agora, se você quer ter um controle maior ainda, mais preciso, que tal se você souber, por exemplo, que está gastando 30% do salário com alimentação, 15% do salário com academia, com saúde ou com transporte, enfim. Então, como que a gente faz essa tabelinha? Vamos utilizar essa mesma tabela. Partindo dessa mesma tabela aqui, basta selecionar aqui o valor de R$200. Vou aumentar aqui, vou mesclar três células agora ali do título, né? E aqui no R$200, eu vou colocar ali um igual. Eu vou colocar o quê? Eu quero saber quanto que esse valor é em relação ao total, que é R$500. Então, eu vou dividir R$200 por R$500. Foi o que eu coloquei ali. Agora, para colocar em porcentagem, basta selecionar a célula e clicar lá em cima, em porcentagem. Pronto, já apareceu ali 40%. Quer dizer que ele está gastando 40% do salário com alimentação. E isso equivale a R$200. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a célula de baixo aqui. Igual, então, a célula, que é o R$100, clica nela, dividido, coloca a barrinha, pelo R$500. E enter, 0,2. Clica lá em porcentagem, vai dar 20%. Se eu quiser tirar esses números aqui, basta eu selecionar tudo e clicar em porcentagem, que os futuros valores aqui já irão aparecer em porcentagem. E se eu quiser eliminar aqui esse vírgula 00, eu seleciono a célula e venho aqui em cima, nessas flechinhas ali. Um é para acrescentar zeros e a outra é para diminuir os zeros. Pronto. Agora, basta eu selecionar ali e arrastar para baixo, né? Copiar as células. Clica aqui no cantinho e arrasta. Mas deu errado. Por que deu errado? Porque ao arrastar, ele também arrasta esse valor do R$500, que é o meu valor de base. Então, galera, para não acontecer isso, eu vou utilizar aqui um cifrão na célula que está ao R$500. Aí, o que acontece quando eu coloco esse cifrão, esse símbolo? Eu fixo aquela célula. Ao fixar aquela célula, só ela do R$500, eu consigo arrastar essa aqui, clicando no cantinho, arrastando para baixo, eu consigo copiar ela para todas as outras. E aí, nós temos uma porcentagem de tudo que ele gasta em relação ao salário total. Bacana, né? Com essa tabelinha, você consegue ter um total controle dos seus gastos e rendimentos mensais. Então, hoje vimos o quê? A importância da matemática financeira no seu dia a dia. Também vimos alguns termos utilizados em matemática financeira e seus significados. Relembramos os cálculos de porcentagem e juros. E, por último, construímos uma planilha de orçamento mensal e compreendemos a sua funcionalidade. Para finalizar, eu vou deixar um pensamento para você aqui. As escolas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas habilidades financeiras. Isso explica por que médicos, gerentes de banco e contadores inteligentes que tiveram ótimas notas possuem problemas financeiros quando adultos. Quem falou isso aí foi este cara aqui, foi o Robert Kiyosaki. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a próxima aula.